Neste vídeo, vamos resolver alguns exercícios em que aquilo que se pretende é encontrar, determinar a amplitude de algum ângulo. Neste aqui, dizem-nos, na figura que se segue, o segmento de reta AB, este segmento aqui, é paralelo ao segmento de reta CD, este segmento aqui. E depois perguntam-nos qual é o valor de x. Então, se considerarmos as retas onde os segmentos AB e CD estão contidos, se considerarmos a reta que passa pelos pontos A e B e a reta que passa pelos pontos C e D, a reta que passa pelos pontos C e D, temos duas retas paralelas. E a reta que passa pelos pontos AD, a reta que passa pelos pontos A e D, é uma reta que intercepta estas duas retas paralelas. E, se temos uma reta que intercepta duas retas paralelas, o que é que sabemos sobre os ângulos que se vão formar? Sabemos, por exemplo, que este ângulo vai ser congruente com este ângulo que aqui se formou, o que significa que, se a amplitude deste ângulo corresponde a x mais 40 graus, a amplitude deste aqui também irá corresponder a x mais 40 graus. Além disso, este ângulo que aqui temos, o ângulo de x menos 40 graus de amplitude, é suplementar deste ângulo que aqui temos. Portanto, x menos 40 graus mais x mais 40 graus terá de corresponder a 180 graus. Os dois ângulos são suplementares, juntos formam um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Então, vamos escrever isso mesmo. Sabemos que x menos 40, o valor correspondente a esta amplitude, mais x mais 40, o valor correspondente a esta amplitude, tem de ser igual a 180, porque a soma das duas amplitudes tem de corresponder a 180 graus. E agora, vamos resolver esta equação. Temos aqui menos 40 mais 40, vão anular-se. E ficamos com x mais x, 2x, igual a 180. Daqui, vamos retirar que x terá de ser igual a 180 a dividir por 2, ou seja, x terá de ser igual a 90. Logo, a resposta correta é a D. Vamos ver outro exercício. Agora, dizem-nos, a amplitude dos ângulos internos de um pentágono são 2x, 6x, 4x menos 6, 2x menos 16 e 6x mais 2. Qual a amplitude em graus do maior ângulo? Ok, para começar, precisamos de saber qual a soma das amplitudes dos ângulos internos de um pentágono. Isto poderá ser algo que sabem de cor, mas também é algo que, não sabendo, podemos facilmente encontrar. Vamos desenhar aqui um pentágono arbitrário. Por exemplo, assim. 2, 3, 4, 5 lados. E agora, reparem que um pentágono tem 3 triângulos lá dentro. Posso fazer isto e isto. E agora tenho aqui 1, 2, 3 triângulos. E agora, recordem-se que a soma das amplitudes dos ângulos internos de um triângulo corresponde a 180 graus. Então, se olharmos para este triângulo, temos aqui este, este e este ângulo. E a amplitude dos três corresponde a 180 graus. Se olharmos agora para este, temos aqui este, este e este ângulo. E a amplitude dos três corresponde também a 180 graus. E se olharmos para este terceiro triângulo, a amplitude deste ângulo, mais a deste, mais a deste, irá também corresponder a 180 graus. E reparem que aqui, este ângulo corresponde também ao ângulo interno do pentágono. Aqui, estes dois juntos formam um ângulo interno do pentágono. E estes dois, outro. Aqui temos outro. E estes três juntos formam este ângulo interno do pentágono. Portanto, a soma das amplitudes dos ângulos internos dos três triângulos vai corresponder à soma das amplitudes dos cinco ângulos internos deste pentágono. E, portanto, o que estamos a dizer é que, adicionando estas três amplitudes, ou, dito de outra forma, calculando 3 vezes 180 graus, chegamos à soma das amplitudes dos ângulos internos de um pentágono. Temos três triângulos e a amplitude irá corresponder a três vezes a soma das amplitudes dos ângulos internos de um triângulo. Ora, três vezes 180 corresponde a 540, 540 graus. E, portanto, a soma da amplitude dos cinco ângulos internos do pentágono vai corresponder a 540 graus. E dizem-nos que a amplitude de cada um desses ângulos internos corresponde a uma destas expressões. Logo, se as adicionarmos, a sua soma terá de corresponder a 540 graus. E podemos até adicioná-las na vertical para facilitar um pouco o nosso cálculo. Temos, então, 2x, que vamos adicionar a 6x e a 4x menos 6 e vamos juntar 2x menos 16 e ainda 6x mais 2. E vamos adicionar tudo isto. Ora, começamos aqui por estes termos. Temos menos 6 menos 16, isto vai corresponder a menos 22. Menos 22 mais 2 vai corresponder a menos 20. Em relação aos termos em x, temos 2x mais 6x, que corresponde a 8x. Mais 4x, ficamos com 12x. Mais 2x, ficamos com 14x. Mais 6x, ficamos com 20x. E o que dissemos é que a soma destas 5 amplitudes tem de ser igual a 540. Vamos, então, escrever isso mesmo. Estamos a dizer que 20x menos 20 tem de ser igual a 540. Agora, para simplificar esta equação, podemos começar por dividir ambos os membros por 20. E, nesse caso, vamos ficar com x menos 1 igual a... Ora, 540 a dividir por 20, isto vai ser igual a 25 mais 2, vai ser igual a 27. E agora falta-nos isolar o x. Para isso, vamos adicionar 1 a ambos os membros da equação. E ficamos com x igual a 27 mais 1, ou seja, x igual a 28. E agora, atenção que o que nos perguntam não é qual é o valor de x, mas sim qual é a amplitude em graus do maior ângulo. E olhando para as 5 expressões que temos, este terá de corresponder ao maior ângulo. Por isso, aquilo que nos falta é saber qual é o valor desta expressão, sabendo que o x é igual a 28. Vamos, então, calcular quanto será 6 vezes 28 mais 2. 6 vezes 28 mais 2. Podemos calcular aqui à parte quanto é 28 vezes 6. 6 vezes 8 são 48 e vão 4. 6 vezes 2 são 12, com 4 são 16. 6, portanto, 28 vezes 6 são 168. Vamos, então, ter 168 mais 2, ou seja, 170. E a linha correta é a C. Vamos ver outro exercício. Muito bem. Agora dizem-nos qual é a amplitude do ângulo alfa. Temos aqui o ângulo alfa. Conhecemos algumas amplitudes, outras não. E agora entramos no jogo do como é que eu chego até à amplitude que pretendo. Então, que informações é que temos? Temos aqui este ângulo, marcado para azul, que nos dizem que tem uma amplitude de 36 graus. Além disso, temos este símbolo aqui, que nos diz que o que temos aqui é um ângulo reto. Então, este ângulo, marcado para azul, é complementar deste ângulo que estou aqui a marcar a rosa. O que significa que a soma das amplitudes destes dois ângulos terá de ser igual a 90 graus. E, se calcularmos 90 graus menos 36 graus, vamos ter... Ora, 6 para 10 são 4 e vai 1, 3 e 1, 4 para 9, 5. Temos, então, 54 graus. A amplitude deste ângulo aqui corresponde a 54 graus. Além disso, se olharmos para este ângulo que aqui temos, ele é suplementar deste ângulo aqui. Os dois ângulos juntos formam um ângulo raso, um ângulo com uma amplitude de 180 graus. Isso significa que, se calcularmos 180 graus menos 88 graus, vamos chegar à amplitude deste ângulo aqui. Ora, 8 para chegar a 10 são 2 e vai 1, 9 para chegar a 18 são 9, 92 graus. Estamos, então, a dizer que a amplitude deste ângulo aqui, marcado a laranja, é de 92 graus. E, agora, se considerarmos este triângulo que aqui temos à esquerda, já que conhecemos a amplitude de dois dos seus ângulos e a amplitude do ângulo que nos falta, a amplitude do ângulo alfa, terá de corresponder ao que nos falta para chegar a 180 graus, uma vez que a soma da amplitude dos três ângulos internos de um triângulo corresponde a 180 graus. Estamos, então, a dizer que a amplitude do ângulo alfa mais os 54 graus da amplitude do ângulo rosa, mais 54 graus, mais os 92 graus da amplitude do ângulo laranja, mais 92 graus, terá de ser igual a 180 graus. E, agora, falta-nos resolver esta equação. Vamos ver. Estamos a dizer que a amplitude do ângulo alfa mais, ora, 54 com 92, vamos ter 2 e 4, 6, 9 e 5, 14, 146 graus é igual a 180 graus, o que nos diz que, se subtrairmos 146 graus a ambos os membros desta equação, vamos ficar com a amplitude de alfa igual a 180 graus menos 146 graus. Daqui, vamos retirar que a amplitude do ângulo alfa é igual a, ora, 6 para 10 são 4, vai 1, 5 para 8 são 3, e, 1 para 1, nada, 34 graus. A amplitude do ângulo alfa é de 34 graus. E, portanto, a opção correta é a A. Vamos ver mais um exercício. Agora, neste exercício, dizem-nos qual é a amplitude do ângulo XZW. Ora, estão a falar-nos do ângulo XZW. É este ângulo aqui. E, mais uma vez, vamos jogar ao Descobre a Amplitude. Aqui, podemos já descobrir a amplitude deste aqui, uma vez que é suplementar a este ângulo de amplitude 132 graus. A soma de ambas as amplitudes tem de corresponder a 180 graus. Vamos, então, calcular 180 graus menos 132 graus. Isto vai ser igual a, 2 para 10 são 8, e vai 1, 4 para 8 são 4. 1 para 1, nada, portanto, temos 48 graus. Este ângulo aqui tem uma amplitude de 48 graus. Agora, como já conhecemos a amplitude deste ângulo e a amplitude deste, temos aqui um triângulo, conseguimos encontrar esta amplitude. Sabemos que a soma destas três amplitudes terá de corresponder a 180 graus. Então, estamos a dizer que, se conhecermos a soma destas duas amplitudes, 48 graus mais 52 graus, que é igual a 2 e 8 são 10, e vai 1, 5 e 4, 9 e 1, 10, 100 graus, 100 graus, 100 graus corresponde à soma destas duas amplitudes. Então, a amplitude deste ângulo aqui terá de corresponder a 180 graus, menos estes 100, que já gastamos com estas duas amplitudes, menos 100 graus, o que é igual a 80 graus. Sabemos, então, que este ângulo tem 80 graus de amplitude. E agora, reparem que o ângulo cuja amplitude queremos determinar, o ângulo X, Z, W, é verticalmente oposto a este ângulo cuja amplitude sabemos que é 80 graus. E se eles são verticalmente opostos, então, são congruentes, têm a mesma amplitude. Logo, a amplitude deste ângulo, a amplitude do ângulo X, Z, W, também é igual a 80 graus. E, nesse caso, a hipótese que nos interessa é a A. A amplitude que procurávamos era 80 graus. Vamos ver ainda um último exercício. Aqui dizem-nos qual é a amplitude de um ângulo externo de um hexágono regular. Ora, se falamos de um hexágono regular, isto significa que todos os lados têm o mesmo comprimento e todos os ângulos internos têm a mesma amplitude. E, por isso, se soubermos qual é a soma das amplitudes de todos os ângulos internos de um qualquer hexágono, dividindo por 6 esse valor, ficamos a saber quanto terá de ser a amplitude de cada um dos ângulos internos de um hexágono regular. Conhecendo essa amplitude, podemos, então, calcular a amplitude que terá de ter um ângulo externo de um hexágono regular. Portanto, mais uma vez, vamos começar por desenhar um hexágono qualquer. Vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. E vamos perceber quantos triângulos conseguimos traçar aqui dentro. Vamos ter um triângulo, vamos ter aqui outro, 2, aqui outro, 3 e este 4. Temos 4 triângulos dentro de um hexágono. Então, a soma das amplitudes de todos os ângulos internos de um hexágono irá corresponder a 4 vezes 180 graus. Temos 4 triângulos e a soma das amplitudes dos ângulos internos de cada um deles corresponde a 180 graus. E isto é igual a quanto? Ora, 4 vezes 8 são 32 e vão 3. 4 vezes 1, 4, com os 3 de trás, 7. Temos ainda este 0, 720 graus. 720 graus corresponde à soma da amplitude dos 6 ângulos internos de um qualquer hexágono. Neste caso, como nos interessa falar de um hexágono regular, dividindo esta amplitude por 6, ficamos a saber quanto será a amplitude de cada um desses ângulos internos. Calculando 720 a dividir por 6, vamos encontrar a amplitude de cada um dos ângulos internos de um hexágono regular. Temos, então, 7 a dividir por 6 é igual a 1, 1 vezes 6 são 6 para chegar a 7, 1, baixamos o 2, 12 a dividir por 6 são 2, 2 vezes 6 são 12 para 12 nada, baixamos este 0 e 0 a dividir por 6 é 0. E, portanto, a amplitude de cada um dos ângulos internos, não deste hexágono, mas de um hexágono regular, irá corresponder a 120 graus. Mas, supondo que este era o nosso hexágono regular, aqui teríamos, então, 120 graus. E como é que calculamos a amplitude do ângulo externo? Basta-nos prolongar um destes lados e determinar a amplitude deste ângulo aqui. Ora, este ângulo de 120 graus de amplitude é suplementar deste ângulo aqui. Logo, a soma das duas amplitudes terá de ser igual a 180 graus. Estamos, então, a dizer que 180 graus menos 120 graus, os 120 graus que correspondem à amplitude de um ângulo interno num hexágono regular, vai ser igual à amplitude do ângulo externo. Ora, 180 menos 120 corresponde a 60. A amplitude do ângulo externo de qualquer um dos ângulos quando falamos do hexágono regular irá corresponder a 60 graus. E a nossa opção, a opção correta, é a B. E terminamos.